Hoje foi dia de visita especial, olha quem veio conhecer a nossa estrutura. Gostou, Wins? Gosto demais, fiz um boxe, cadê bem em cima, campo grande, campo pequeno, tudo no mundo. Tem Hulk, simples, o que você quiser tem por aqui. É a Disney. É a Disney do esportista. Agora ele vai conhecer aqui a estrutura, vou mostrar aqui pra você tudo direitinho, tá bom? Acompanha aí nos stories, vamos lá. Você tá aí vivo. Maravilha. Sabe trabalhar um empuxo, viu? Granade, viu? Vou falar a cara. É, Fórmula 1, os cockpit, tudo em moldurado, tem uns capacetes ali dos pilotos. Tô falando de abatamento agora, vai dar certinho, irmão. Não, 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 não. É. Puxa, p***. Você quer dizer, me dá a gente se tira. Parece uma foto, né, mano? Meu Deus do bicho, né? Você garante, mano? Vou tirar aqui, p***. Vai tirar assim, esses pregueses aqui. Aí eu vou fechar, e você vai dar umas sopiadas no ferrinho desse aqui pra amassar o desconto. Pra não sair do canto. É desse jeito aqui, ó. Amém. Saúde. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Terminamos aqui o tour. E aí, Wintz, gostou? É doido, massa demais. É uma homenagem pro cara. Tem tudo no mundo. Não sei se vocês vão ter um quadro de vocês, se vocês vierem, mas... Enfim, né? Massa demais, viu? Parabéns. A evolução aí, quando eu vim aqui, tá tudo começando ainda e agora já tá tudo completo, mano. É isso. Massa demais. É isso aí. Obrigado pela visita. Vamos juntos. A casa é sua, venha sempre. Toda hora que ia bater um fute, pode chamar a galera que agora vem. Fechado. Tamo junto, papai, meu filho. E aí, meu pai? E aí, meu pai? Obrigado.